Olá, meus pequenos e finitos, tudo bem com vocês? Meus amores, comigo tá tudo ótimo. Vamos lá, né? Mais uma história de Ariane Jorge, de Vivir na novela Viver a Vida. Vai começar, a história dele vai começar em uma festa, tá? Da ex-namorada de Jorge, Luciana, da volta dela pra casa do pai. Que já tá casado nessa fase da novela, ele já tá casado com Helena. Então, ela se muda pra casa e de fazer uma festa pra comemorar a volta dela. Então, fique aí, gente, com a história de Jorge e Ariane. E vamos lá pra primeira parte. É a parte única, porque a história é pequena, então vai ser bem rapidinha. Se você gostou, você deixa o seu like, se inscreve no canal. E traz uma gente pra cá, gente, pra gente ver, tá? Pra gente apresentar nossa família a eles. Eles vão amar. Beijo e fiquem com o vídeo. Oi, Jorge. Que bom que você veio. Eu não podia deixar de vir. A festa tá muito bonita, senhor. Muito inspirada. Cheia de amor. Importável aí no meu lugar. Por favor, vamos ficar numa boa. Quem é que não tá numa boa? Eu também não podia estar melhor. Tô vendo minha ex-namorada com o meu irmão. Eu perdi pra um sujeito que é a minha cara. Você bebeu? Tô indo, estou bebendo. Bom, aí. Saúde, felicidade ao casal. Jorge, para de beber, por favor. Deixa em paz. Vai. Deixa tudo embora. Não espera. A gente tá indo também. Vamos, Diego. Não precisa sair da festa com minha casa. Tô sozinho, é bom que eu vou andando pra algum ar. Vamos. Tudo bem? Bebendo a beça, hein? Quer uma carona pra casa? Não, obrigado. Que isso? Eu te levo em casa. E, peraí, tá tudo bem? Tá tudo bem, eu bebi um pouco demais. Tá chateado também. Tô dando tanta bambela? Não, porque eu sou muito amiga do seu irmão, então eu sei da sua vida porque tá bela. Fiz uma do fã clube do Miguel. Eu vim nessa festa pra encerrar uma história. Eu queria acordar amanhã e começar uma vida nova. Se não for amanhã, tudo bem. Todo sofrimento passa. O tempo tá doendo porque ainda não deu tempo de curar. Falei isso pra uma amiga minha hoje. Sua mãe, vambora, meu filho. Isso aqui é o Gabriel, o Jorge. Prazer. Vem, vem com a gente. Eu te deixo em casa. E aí! Já foi demais. Eu vou aceitar, Carol. Então vai comigo. Meu filho, como é bom chegar cedo. Calma, paixão. Imagina. A Suzana, obrigada. Não, olha agora. Mas olha quem tá ali. O Jorge, irmão do Miguel. Será que ele tá emburrado? Que nem naquele dia na festa da casa dele, é? Claro que não. Aquilo foi só aquela noite. Mas até que ele tá com uma cara boa hoje. Tá bem humorada. Vamos falar com ele? Vamos. Jorge! Ô, Ariel. Vem ver o teu cabelo? Claro. Como vai, Gabriel? Você conhece a paixão? Trabalha com... Meu, mas a gente nunca conversou. Você é a médica, que é a amiga da Helena. Nossa, mas que memória. Bom, gente, tá na hora. Vamos? Mãe, agora vamos falar com a pianista? Um instantinho, filho. Perdão, gente, desculpa. Filho, a gente vai ter que ir embora agora. Vieram do hospital, deixaram vários recados. Mãe, agora a gente não ia falar com a pianista. Ih, filho, mas a mamãe tá com um paciente muito mal no hospital e eu preciso correr pra lá. Filho, pelo amor de Deus, não faz essa cara. Deixa que a gente leva ele pra casa. Não, não, não. Vai te dar o maior trabalho. A gente também vai falar com a... Tá bom. Vai. Ah, Jorge, deixa então eu te dar meu telefone. Então o peso com certeza tá valendo. Fernanda, que eu saiba esse daqui é o seu maior fã. Que honra. Você pode me dar um autógrafo? Claro. Nossa, mas isso são honras. Eu já fui no hospital, já vi meu paciente, já voltei. E vocês dois nessa tremenda conversa fiada? Porque o papo tava tão bom, a gente resolveu deixar a paixão primeiro em casa e só depois que a gente veio direto pra... É, foi. E isso aqui, o que que é? Gabriel, como é que foi parar essa mancha de tomate aí na sua camisa, hein? Vocês pararam em algum lugar e comeram um belo x-burger. Errou, foi cachorro quente. Dá um abraço no Jorge, agradece. Se você ficou preocupada, por que não ligou? Eu não tava preocupada. Eu sabia que ele tava com você. Não podia estar com ninguém melhor. Puxa, obrigada. Quem entrar? Ah, não. Infelizmente, vai ficar pra uma próxima. Então volta qualquer dia pra jantar com a gente. Eu adorei encontrar vocês. Peraí. Pronto. A gente não sabe se a gente... Amor, você fez muito bem de comprar o CD da pianista. Pouco a gente não consegue o seu autógrafo. Minha mãe teve que sair correndo pro hospital. Mas acabou tudo bem. Mas sabe quem a gente encontrou lá no hospital? O Jorge, irmão do Miguel. E o Jorge foi maravilhoso. O Jorge ficou com o Gabriel, esperou o Gabriel pegar o autógrafo. Ah, ele ainda me deixou aqui. Hoje eu vou ligar pro Jorge pra agradecer. Ah, sabe o que ele me contou, mãe? Tem uma coleção de foguete. Mãe, eu disse pro Jorge que eu tinha um telescópio. Se eu não fosse pianista, dia desse a gente podia ir lá no escritório dele. Sabe? Pra eu ver os modelos de casa que ele faz. Se ele convidou mesmo, a gente pode ir. Eu tô... É que o Jorge tá mais conformado com o fim do namoro com a Luciana. Mais animado, mais alegre. Diferente daquele Jorge que a gente deu carona depois da festa. Até namorando, eu acho, né? Saindo com uma garota. Muito bonito. Mas ela não era namorada dele, não. Paixão é aquilo que ele disse mesmo. Só amiga do escritório. Esse garoto tá me saindo mais curioso. Curioso não, mamãe. Perigoso. Qual era a sua intenção? Não tinha intenção nenhuma, mas... Olha lá, Gabriel, eu te conheço. Você tá querendo arrumar namorado pra mim o tempo inteiro? Você fica fazendo essas coisas constrangidas até de ligar pro Jorge pra agradecer. Não fiz nada, é sério. Pode ligar. Não vai ter nenhum porrãozinho assim, né? Não custa nada. E aí, Ricardo, você vai querer uma carona comigo? E Gabriel? Gostou do conceito? Adoro, Ellen. Nossa, eu tenho que fazer mais vezes esses programas com ele. Agora eu vou te contar uma coisa. Se não fosse o Jorge ontem... Porque me ligaram do hospital, as pressas. O Jorge, Ellen. O Jorge foi um amor. O Jorge ficou com o Gabriel. Eu devo ele em casa depois. O Jorge? Sim. Por quê? Qual o problema? Não, nada. Como é que tá o Jorge? Achei ele super bem. Já superou tudo. Disponível. Ellen, qual é? Agora você vai querer me empurrar pro Jorge? Alguém precisa te empurrar pra um homem lindo daquele? Acho o Jorge muito novo. E ele tava lá sozinho? Não, cara. Ele tava com uma menina. Bem bonitinha até. Bonitinha pra acabar com a moça, né, Ariane? E agora é essa chama? A chance você acha que o garoto tem quantos anos, né? 19. Ela casou bem jovem, né? Ficou viúva jovem também. Tão bonita. Logo, logo ela arranja um outro marido. E ele arruma um outro par. Mas é que horror isso. Você superou assim, uma perda? Não é isso, mas é como você falou. Ela é jovem, bonita. Mais fácil superar a perda. Eu juro que eu achei que você era mais romântico. Eu sou romântico. A gente tá cheio de projeto aqui em andamento, um monte de coisa pra ver e você não parou de falar da Ariane. Até agora. Tá bom, paixão. Alô? Ariane! Olha, ele está falando de você agora, Ariane. Nossa, que coincidência. Mas tudo bem? Bem, Jorge. Eu tô te ligando pra te agradecer mais uma vez pela carona que você deu pro meu filho. Ah, e pra dizer também que ele adorou conversar. É uma ótima pessoa, viu? Eu adorei. Ele não dá trabalho nenhum. Não quero te atrapalhar mais. Eu só liguei pra agradecer. Tá? Muito obrigada por... Tá bom, de nada. Eu não sei se o seu filho comentou com você, mas ele disse pra mim que gostaria muito de me visitar aqui. Ficou curioso em conhecer o escritório. Vou mostrar pra ele uns projetos, umas maquetes. Uau! Ele vai adorar. Será que você não poderia trazê-lo aqui? Claro, claro que eu posso. Fico aguardando você. Eu, vocês. Tchau. Vai trazer o filho aqui. Que ótimo. Só espero que não... Você tá com um ar sonhador ou é impressão minha? Impressão sua, claro. Não tem tempo pra sonhar, não. Não tem tempo pra sonhar. Aliás, café é bom pra isso, pra gente não dormir no ponto. Moça da cantina. Cadê a moça da cantina? Essa cantina tá ficando cada vez pior. Eu vou pegar meu próprio café. Jesus! Mãe, olha só. Eu sou uma mulher realizada. Tem um filho maravilhoso, um filho incrível, que só me traz alegria. Quando eu tenho um trabalho que eu amo. Nossa, valeu pelos elogios. Você tá estudando ou você tá escutando a conversa dos adultos? Dá pra fazer os dois ao mesmo tempo. Mas aproveitando essa conversa toda sobre a felicidade dos filhos... Tava pensão. Você só vai trabalhar e tá. Poderia me levar pra conhecer o escritório do Jorge. Coisas não são bem assim. Eu não posso aparecer no escritório do Jorge. Eu tenho que perguntar pro Jorge se é conveniente. Mas mãe, tenta. Vê se dá pra gente ir lá hoje. Mãe, por favor. Tá bom, Gabriel. Eu vou tentar ligar pro Jorge até porque eu tô vendo que você não vai desistir. Então agora volta pros seus estudos e desliga a antena daqui que é... Oi, Ariane. Surpresa. Olha só, não esperava você ligando. Oi, Jorge. Tudo bem? Desculpa ligar tão cedo. Pra mim não é até atrasado pro trabalho. Ai, que bom. Não é bom que você esteja atrasado pro trabalho. É bom que eu não te acordei. Não, né? Deixa pra lá. Vem cá, que devo a honra. Ai, Jorge. Mas é que o Gabriel tá insistindo tanto. Como você tinha dito que a gente podia ir até aí, e hoje, do default. Aí eu pensei que se fosse bom... Você quer vir me visitar? Se não for te atrapalhar. Seja muito sincero. Tô esperando vocês lá. Uau, legal. Combinado, então. Beijo. Ai. Oi. Oi. Peraí, ó meu Deus. Tava doido pra conhecer o seu escritório de arquitetura. Mas a gente não tá atrapalhando agora, não, né? Transforma um jovem pianista num futuro arquiteto. Não, não responda ainda, vamos ver as maquetes, Gabriel. Um escritório, assim como o meu, tem uma grande preocupação com o meio ambiente. Tudo aqui visa a sustentabilidade. Procura não agredir a natureza. Utilizar sempre energias naturais. Posso lá ver? Bebe. Ana Jorge, eu não sabia dessa preocupação com as questões ecológicas. Está de uma tendência da arquitetura moderna. Jorge, você é um cara muito criativo pra bolar todos esses projetos. Eu aposto que a sua casa vai ser totalmente assim, não vai? Certeza. Você sabe que eu perdi a noiva. Então todos os meus projetos, casa futura, tiveram que garantizar o meu sonho. Eu preciso arranjar uma nova companheira. Ah, mas você vai encontrar. Tem que só ter calma e dar tempo ao tempo. Posso ver as outras maquetes? Claro que pode, Gabriel. Vai lá, pode mexer à vontade. É inteligente, né? É, é mesmo. É, quer ser tudo quando crescer. É, cada dia ele parece uma novidade. Eu sei que ele tem uma certa carência. Figura masculina, sabe? Desde a morte do pai dele, ele acaba querendo... Ele acaba se apegando, ele acaba querendo ficar mais próximo, se interessando em todos os meus amigos. Homens. Porque era um cara muito novo e um pai muito presente. Vai ser difícil pra você. Mas fazer o quê, né? A gente precisa superar as nossas dores. O tempo acaba levando a sébia e a dor já subiu. Então ela se transformou em outra coisa. Cura todas as feridas, né? Acaba se encarregando de resolver todas as questões. Certamente. Mas você tá muito bem. Eu tô te achando muito bem. Ah, não, bom, ah, sim, bom. Comparado com aquele dia que você me deu um caralho, aquele dia eu era o vexame em pessoa. Tá vendo, Jorge, como tudo se resolve. Eu acabei percebendo que o mundo é muito maior do que os meus problemas. E que ele ainda pode me oferecer muitas surpresas. Ele, eu nunca acreditei nisso, mas grande fazedor de destinos. Caso é o maior romancista do mundo. E é isso, Jorge? Ah, isso daí é um elevador adaptado. Meu filho, acho que a gente já tomou muito tempo do Jorge, tá na hora da gente ir, né? Ah, amanheira. Obrigada, Jorge. Adorei a visita. Nós também. Adoramos. É. Doida pra ir no cinema, mas com quem? Eu até iria com você no cinema, mas eu não vou poder. Eu vou lá no gengibre, aniversário da Véa. Tamo a galera lá, você não quer ir, não? Segurando vela. Seu irmão vai? A turma toda deve estar lá. Ah, não sei. Se você resolver, eu apareço por lá. Tá bom, eu posso até falar com ela. Mas eu acho difícil nem querer vir com a gente todo dia junto. O Gabriel também, depois que voltou lá da visita do Jorge, ideias bárbaras sobre meio ambiente. Mãe, mas foi muito interessante mesmo. O Jorge deu uma aula. Só nós dois, porque eu fiquei babando. Por causa das ideias dele ou por causa dele? Eu me abstenho de responder. A sua abstenção suspeita. Vocês estão vendo coisas onde não existe. Poxa, qualquer cara que se aproxima de mim agora, pronto, já é um... Até tarde hoje, filho. Quero que não pegar um cinema hoje. Vou torcer pra ser com a Paixão ou com a Suzana? Eu falei Paixão e Suzana porque eu acho que as duas têm muito mais a ver com você. Fui lá naquele concerto com a Paixão e encontrei várias pessoas jovens. Inclusive, sabe a Ariane, aquela médica que trabalha no hospital? Ariane, amiga do seu irmão. Mas então, ela estava lá, estava inclusive com o filho dela. Você não sabe, o filho dela tem o quê? Nove, dez anos. Gabriel. E quando crescer, ele quer ser pianista clássico. Inclusive, ela levou o Gabriel lá no meu escritório. É estranho, né? Viveram no concerto, depois ela já leva o menino no escritório. Que coisa rápida. Não sou tão íntimo assim dela. Mas é uma mulher muito interessante. Bonita e batalhadora. Ela cria o filho só assim. Bom dia, família. Eu já terminei por aqui. Com licença. Onde é que anda o ex-marido dessa moça? Ou ela é mãe solteira? A Ariane é viúva, mãe. Não é um bom cartão de visitas. Não sei, algumas mulheres parecem que atraem. Cansada por antecipação. Você está muito moço pra ficar nesse desânimo todo. Eu também acho. Então, quando você vai dar palpite na minha vida também? Mãe, enfiado em casa, você nunca vai arranjar o namorado. Achava que você ia namorar com o Jorge. Da onde é que você está tirando essas ideias? Não é problema, mãe. Você está viúva e ele está solteiro. Eu estava torcendo. Olá, minha gente. Vamos lá, xai? Vamos. É verdade, você. Vai cá. Oi, Ariane. É o Jorge. Não é nada que importante, não. Mas quando você pudesse, você dá uma ligada pra mim, por favor. Como é que sorriso maravilhoso é esse? Ele ligou. E se você um dia me ensina, né? Pacientemente, como é que eu falo? De verdade, não. Frangote, leite. Que cisca pra cá, cisca pra lá e termina na panela. Amiga, você não melhora mesmo esse humor? Mas como que eu vou melhorar meu humor? Se nem namorando... O convite foi seu ou da sua mãe? O convite é meu, é da minha mãe, é do meu filho. Tudo bem, então. Uma comemoração especial, é um aniversário? Não, Jorge, é só um jantar familiar que a gente faz praticamente todos os dias. Boa. Eu levo as bebidas, então. Tudo bem. Nós vamos esperar por você. Tá bom. Boa noite, com licença. Ô, Jorge, você chega e ninguém me avisa? Bom, será que é hoje que eu vou ouvir o famoso músico aqui dessa casa? Eu até preparei um número especial pra você, Jorge. Coisa boa. Tá. Aqui, olha, é Chiquinha ou Gonzaga? E aí, que tal? Meu pai também adorava música. Mas ele não chegou a me ver tocando. Ele adorava música. E você tá estudando música, fica como um... É o que minha mãe diz. Minha mãe? Eu ouvi alguém falando minha mãe? Não, a gente tava aqui discutindo o bifinho. É, é verdade. Fala mal de mim pro Jorge, hein? Não. Eu pensei muito em ter filho. Enfim, pra fazer plano de casar com a Luciana. Gosto muito de criança. Mas isso foi naquela época. Por quê? Desistiu de ter filhos? Não. Não tô sonhando com isso. Pra casar, eu volto a sonhar. Quando você casar, você vai partir logo pra ter filho. Olha que você pode ter gêmeos. Não, pelo amor de Deus. Eu sou contas ter gêmeos. Cada um tem o direito de... E o Miguel vão acabar fazendo as pazes. O irmão sempre briga. E muitos dos problemas que eu tenho com o meu irmão, de sermos gêmeos. Não exatamente por sermos irmãos. Olá! Você não me pediu opinião, mas eu vou dar assim mesmo. O seu arquiteto... Uh, ele é um pão! E esse arquiteto não é meu. É um amigo. Ah, porque você quer. Você quer parar de dar palpite na minha vida? Mudou? Você tá aí, mãe? O que você tá fazendo aí, mãe? O que eu tô fazendo aqui? Tô aqui quieta no meu canto. Será que uma pessoa não pode ficar quieta pensando na vida sem... Oh, eu vim aqui saber como é que você tá, porque o papai ficou preocupado. O pai realmente é a única pessoa que se preocupa comigo nessa casa, né? Eu acho que vocês dois, você e o seu irmão, se eu morresse, ó... Então tá bem não, né, mãe? E aqui falou poucas e boas pra mim. Já me ouviu, né? Tudo acertado com a bela filha dela. Cadeirante, cadeirante, eu não sei... Eu não sei aonde que esse nome muda alguma coisa na condição de uma pessoa aleijada. Para com isso, mãe, para com isso. Você e seu irmão não têm ideia, não sabem o quanto um pai e uma mãe sofrem por causa de um filho. Só vão saber disso quando forem pais. Quer dizer, você, que eu acho que o seu irmão nem vai ser pai, né? Você também, né? Tô de olho em você ou pelo caminho dele, casar ou se juntar lá com aquela médica, né? Aquilo ali também é uma cilada. E criança, ó, custa dinheiro, que ela iria um pacote, né? Não admito que você coloque a Ariane no meu... Diz o quê? De quando o filho pode admitir ou não admitir alguma verdade? Já falei com o seu irmão, vou falar pra você. Não quero, não aceito netos adotados ou de difuntos que deixem viúvas por aí. Não quero. Pena de você. Mas podia ser diferente. Só depende de você. Jorge. Então atende logo antes que ele desista, né? Oi, Jorge. Não, eu liguei porque... Porque eu vi hoje de manhã um artigo no jornal sobre música. Lembrei do Gabriel na hora. Aí fiz até uma cópia pra mandar pra ele. Puxa, que legal, ele vai adorar. Acho que ele vai virar músico. E eu vou ter que dizer adeus à medicina, que era o meu sonho. Ele podia ser um médium, pianista. Talvez assim ele não fosse bom nem numa coisa nem noutra. Talvez você tenha razão. Doutor Ariane, por favor, não pode se ligar. Quem sabe eu não passo aí na vila pra entregar em mãos pro Gabriel o artigo? Vai ser ótimo. Só me avisa pra eu estar lá também. Claro. Um beijo. Eu vou. Mas não deixa de me ligar, tá? Boa noite. Oi, Jorge. Oi, Jorge. Eu tenho que chegar de roupa, gente do céu. O que você tá fazendo aqui? Morro de vergonha de você me ver assim com essa roupa. Eu tô uma bruxa. Que bobagem, você tá linda de qualquer jeito. Muito obrigada. Mas não me convence, tá? Eu vim aqui especialmente pra te dar uma cópia de um artigo que eu li no jornal sobre o quê? Jovens pianistas. Oi, Jorge. Você ficou muito pouco. Tava de passagem mesmo. Você imagina que eu tenho um projeto pra entregar amanhã? Eu vou ter que voltar pro escritório agora, hein? Eu vim só pra entregar o arco. Ele me pegou daquele jeito. Preciso repetir pra você que eu acho você linda. De qualquer maneira. E você é muito gentil. Os que cumprimos os nossos papéis. Eu acho que eu vou te dar um beijo. Agradecimento. Eu não preciso pedir. Vamos apenas dizer que esse rapaz talvez seja um pouquinho complicado? Você tá me parecendo tão felizinha hoje. Acertou. E dá até pra saber qual é a razão dessa felicidade. Moleza, né? O Jorge. Gabriel, pelo amor de Deus. Você não vai fazer nenhuma gracinha quando ele aparecer por aqui. O vó já fez até promessa. A coisa mais feia. Você anda escutando conversa. Promessa? Eu fiz uma promessa pra você e o Jorge se acertarem e se casarem. Mamãe, você tá me tratando como se eu estivesse encalhada. Tá numa determinada situação porque fica difícil conseguir um bom partido como o Jorge. Não, mamãe. Não fica difícil não pela simples razão de que eu não estou procurando. Ariane, toda mãe faz promessa pra filha solteira casar. Tudo bem. Contanto que não seja uma promessa pra eu cumprir. Ah, sim, mas pelo que eu tô vendo, você também faz serão. Ah, pois é, tá vendo? Ah, e você fica aí sozinho, sem ninguém? Não, não. Normalmente eu tenho uma pessoa aqui comigo. Aliás, geralmente tem mais de uma pessoa. Poxa, acho que deve ser muito divertido esse seu trabalho. Divertido também, né, Ariane? Mas, peraí, só um minutinho. Desculpa, Jorge, mas é que tem atrapalhando. Não, não, não tá atrapalhando, não. É que surgiu uma visita aí que eu nem tava esperando. Plantão, parece que nosso jantar vai ter que ficar pro outro dia. Poxa, Jorge, infelizmente vai ter que ser. Vai receber a sua visita e depois a gente se fala. Um beijo. Oi? Oi, Ingrid, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora. Posso sentar pra tomar um cafezinho com você? Claro. Um tempo atrás eu achava bom vir ao shopping, fazer umas compras. Dependendo da hora, o shopping fica muito cheio. Criança, muita algazarra. É, uma chatice, né? Pra criança é bom, porque eles podem ir a um cinema com segurança. Brincar? Fazer bastante barulho, né? Pra tirar o sossego da gente. Você tem um filho, né? Quantos anos? Nove. É uma idade difícil, uma idade precisa do pá. Pena que ele não tem a tarde. Ele sente muita falta, assim. Eu tento suprir essa ausência de trabalho a qualquer hora. Sabe muito bem como é a vida do médico. O médico mais generoso e mais bonito de... Meu filho é um espetáculo. Mas não tem juízo nenhum. A minha esperança agora é o Jorge. O Jorge é um encanto. É, vocês pretendem namorar, é, ficar... Pois então pergunte a ele. Mas é o interesse de mãe. E a minha resposta é de namorar. Você quer há mais um tempinho? Daqui a alguns anos, quando seu filho estiver maior, quero que você me diga se o interesse de mãe não pode ultrapassar qualquer regra. Você também atrapalha o crescimento profissional do meu filho. Viúva e um filho quase adolescente. Portanto, meu filho não vai começar uma vida nova com uma mulher. Ele vai dar continuidade à sua. Deve estar louca pra encontrar um pai pro seu filho. Você tá passando da conta? Eu tô me contendo aqui por você ser mãe do Jorge, mas eu acho melhor você parar por aqui. Pelo contrário, eu vou me esquecer de quem você é e eu vou soltar todos os meus cachorros em cima de você. Como você se engana comigo? Com os seus filhos? Com todo mundo? Realmente, eu não preciso mais ficar aqui ouvindo isso tudo de você. Você me deve sentar. Se você quiser contar pro Jorge essa nossa conversa, vai liberada. Muito pelo contrário, eu não vou contar nada ao Jorge. Prefiro poupá-lo desse descanso. Vou me esquecer completamente que eu estive aqui diante de você, ouvindo essas barbaridades. Ei! 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 Ei, 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 ei! Ariane. Desculpa. Você tá meio dispersa. Não aconteceu nada não, Jorge. Tá tudo bem. O Gabriel já deve estar saindo do cinema, eu só tô olhando. Eu não corro o risco dele passar por mim e eu não ver. Mãe não relaxa mesmo? Tudo igual. Nós não somos todas iguais, porque eu deixo meu filho respirar sozinho. Oi, você. O Gustavo. Ele é o namorado da minha mãe. Cara super maneiro. Cara pelo maneiro. Tudo bem, mãe. Miguel, não provoca, senão a paz vai embora. Ontem eu passei uma tarde diferente, eu fui ao shopping. Depois saímos pra passear. Eu, Hélio e o Gabriel. Ah, é um ótimo garoto. É esperto, inteligente. Interessado em música. E se acha muito engraçadinho? Eu ontem conversei com a sua namoradinha. Você o quê? Encontrei com ela. Aliás, um pouquinho antes de você. Você não fez isso. Nós nos encontramos no shopping. Encontro casual. Sentei. Conversei com ela. E eu falei tudo o que eu penso, tudo o que eu sinto. Eu só não tenho ódio de você, porque você, apesar de tudo, você é minha mãe. Eu tenho muita pena. Você diga isso, também tem uma profunda pena de você, minha senhora. Bom dia, Jorge. Ai, é tão bom falar com você assim cedo. Hoje não vai dar pra eu sair no meio do dia do hospital. Ah, mas passa lá pra gente ficar junto um pouquinho. Bom dia para todos. Tô vendo que esse telefonema deixou você muito alegre. Mãe, você nem imagina como é que você mudou depois de começar a namorar com o Jorge. Porque o amor resvenece, o amor em beleza, uma coisa muito louca. Oi. Pado. Ariane, eu queria falar sobre a minha mãe. Ela me contou que encontrou você no shopping. É aqui que ela foi te contar. Não tinha a menor necessidade. O fato dela contar pra mim que encontrou você faz parte do plano dela. Sempre de forma desastrada. Fiando os pés pelas mãos, magoando, machucando, pisando mesmo nas pessoas. Jorge, esquece isso, Jorge. Se eu não te contei, é porque eu achei que nem valia a pena. Mãe, Jorge, calma. A sua mãe não me conhece. Ela acha que eu sou uma pessoa e eu sou outra. Eu adoraria que fosse simples assim, mas não é isso. Já se repetiu com outras namoradas que eu tive. Eu posso ser um proprietário dos filhos. Eu não me ofendi. Jorge, meu amor, nós somos adultos. E se a gente gosta um do outro, tudo bem. É isso que importa. Doutor Ariane, comparecer à recepção. Eu gosto que o meu paciente chegou. Vamos comigo até a recepção? Vamos. Eu queria te pedir desculpa. Eu desculpo, mas com uma condição. Esquece de uma vez por todas essa história. Muito, muito, tudo isso, filho. E agora, pra terminar, pegou a Ariane. Uma moça bonita, inteligente. Cria um filho. Uma médica competente. A mãe foi lá, encontrou ela no shopping e disse que ela tava procurando um pai. Por isso que ela tá enlouquecendo, filho. Como é que você acha que sair de casa vai adiantar alguma coisa? Ela continua sendo a sua mãe. Pelo menos eu me livro da presença dela. Aquele veneno escorrendo pela boca dela. Ela é sua mãe. Pois antes não foi. Você sabe que eu acho incrível uma mulher como você ter ficado sozinha. Quando eu fiquei viúva, eu enfiei a cara no trabalho. E o tempo que sobrava, eu ficava com o meu filho. O tempo vai passando, eu estava acostumando. Você conseguia ser feliz assim? Não. A gente se engana, né? A gente finge que tá tudo bem. Mas a gente sabe, no fundo. Eu sempre achei impossível ser feliz sozinha. Não, na verdade, às vezes a gente não tem escolhas. Porque não aparece suficientemente interessante. Por isso que eu vou me sentir a última das criaturas. Até porque isso você não podia pensar, não. Uma mulher bonita, inteligente. Vamos sair hoje à noite? Hoje tem aquela festinha na casa da Luciana. É verdade. Melhor eu não ir. Podia ser uma boa oportunidade de você começar a quebrar o clima. Eu já tô superando uma porção de coisas. Muito cedo ainda. Tudo bem. Prometo que eu não vou insistir. Que surpresa boa. Resolvi dar uma passe... A festinha foi legal. Uma pena você não ter ido. Meu amor, mas eu vim pada com você. Você falou que ia dormir aqui no escritório. Você não pode dormir no escritório. Você vai ficar exausto. Cada vez mais eu me convenço de conforto. A gente tem onde a gente encontra paz. Vamos fazer as coisas certas. A gente procura um apartamento pra você com calma. O que não pode é você ficar dormindo aqui de qualquer jeito. Oi, oi. Oi, paixão. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu trouxe esses projetos aqui, Jorge, pra você dar uma olhadinha. Não imagina, pode olhar agora. Eu já tô de saída, não quero atrapalhar. Tá isso, acabou de chegar, pô. Não é legal. Tudo bem. E o meu beijo. Te dá. Eu tenho um projeto... Jorge, você acha que não vale o esforço de tentar adiar a entrega desse projeto? Posso te garantir que não vou fazer a menor falta naquele casamento. Constrangimento você vai causar se fizer essa desfeita pro seu irmão. E ninguém pensou no constrangimento que eu sofri quando ele roubou a minha namorada. Infantil, você tá com uma namorada linda. Parece estar felizes, bem resolvido. Você vai ficar martelando essa boba... Parece pirraça. A sua história não era com a Luciana. Agora tá na hora de parar com esse massacre. Aí, então tá. Eu vou tentar. Mas eu não garanto nada. Achei que você tinha tido embora de casa. Mas eu preciso trocar de roupa. Tem uma roupa que eu preciso estar aqui na sua casa. Dá uma abraça. Vem, vem comigo. Nem eu sei por que eu sofro tanto. O fato das pessoas bancarem cada uma as suas decisões não quer dizer que não ligue pra você. Você não vai mesmo nesse casamento. Você vai? Eu vou. Enfim, de que adianta? Essa relutância toda não adianta nada. Só um capricho, meu. Miguel e a Luciana estão juntos. Eu tenho orgulho da superação dela diante de tudo isso. Eu posso te garantir. A Luciana vai ser uma grande mulher pro Miguel. Mas eu não consigo acreditar no começo de vida assim. Quer saber o que mais? Você já perdeu essa parada, hein? Daqui a pouco seu filho vai estar botando aliança na Luciana. E aí, casando, construindo uma nova família. E você vai ficar aí, sofrendo. É verdade. Empresa, vocês vêm. Meia, eu ganhei a noite. Ô, rapaz, tudo bem? Pai, ele veio, pai. E a união? Que bom que a sua mãe resolveu vir. Ela até tentou dar uma de durônia, mas acabou entregando os pontos, né? Desejo a vocês toda a felicidade do mundo. Obrigada, Jorge. Parabéns. E aí, eu tenho um presente pra você. Um presente pra mim? Uhum. Ontem lá no casamento, pensando sobre a minha história com a Luciana. Enfim, e aí eu olhei pra você. E aí eu senti que eu tava lá muito por sua casa. Porque você me trouxe uma calma. E você me fez ver também que meu ódio não tá com nada. Mas você me fez acreditar de novo. E mim mesmo. Ainda posso sim ser feliz. Você é feliz. E você vai ser ainda mais feliz. Nós vamos. Eu não quero que você assuma nenhum compromisso agora. Vamos esquecer que esse aqui é um presente de desaniversário. Que motivo é ter se lembrado de alguém com carinho, com amor. Seja vendida. Tô tentando mostrar pra vocês um presente que eu ganhei do Jorge. Ah! Minha filha! Ele me deu umas palavras tão lindas. Se eu fosse que essa cena ia acontecer, eu tinha gravado. Eu tô muito feliz. Olha só, essa casa é uma preciosidade. Nossa, e por dentro é um charme. Dá pra ser mil projetos. Só isso. Tá pretendendo comprar? Não, inicialmente eu tava pensando em alugar. Mas diante dessa preciosidade aqui, eu tô até considerando essa possibilidade. Como você vai me querer assim tão perto? Ah, Jorge. Você tá fazendo charme. Meu amor! Ei, Jorge! Arde mesmo que eu não queria esperar até amanhã pra dar a grande surpresa. A grande novidade. Falei com o proprietário, fiz a proposta, ele aceitou. Fechamos o negócio. Ai, que por... Que isso? Cópia da chave. Eu achei que não haveria o lugar melhor pra você morar do que aqui. Perante pra mim, Ariane. Eu pensei naquela casa, eu pensei pra nós três. Não pensei só pra mim. Tá disposta? Claro que eu sei. Nossa, meu Deus. Eu acabo de convidar a sua filha pra morar comigo. Claro, com o Gabriel também. Ô, meu santo Antônio, meu Antônio, muito obrigada. Falando, pelo amor de Deus, não me mata de vergonha. Eles tão fazendo muito barulho. Ah, mas não tem problema, o Gabriel hoje pode dormir, mas tá? Nós temos uma grande novidade pra ele. A gente vai se mudar em breve. Casa da Viva que a gente viu outro dia. Eu, você e o Jorge. Acho que você se deu muito bem como pai. Queria te propor, aproveitar que tá todo mundo aqui na mesa, ver se você não topa ser pai também no meu casamento. Teu casamento também é... É o meu amor. Aceita. É sério, Jorge? Nunca falei tão sério em toda a minha vida. Te amo. Claro que eu aceito. Estamos aqui reunidos para a celebração do casamento de Ariane, Jorge, de Ellen e Ricardo. Você persiste na firme ideia de se casar com a Ariane? Sim. De acordo com a vontade que ambos os casais acabaram de manifestar, eu vos declaro casados. Que tem apenas mais de amor. Oh, minha querida, já tava ali. Seu nada. Meu filho, meu filho. Deus te abençoe. Obrigado, pai. Felicidade, meu amor. Yolanda. Mãe, Ingrid. Oh, muito prazer. Meu pai. Embora, meu filho. A festa de casamento é assim mesmo. A gente espera que tudo dê certo e que sejam muito felizes. Mas nem sempre é possível. Eu cumpri a minha obrigação, meu devido. Eu agradeço.